E aí pessoal, tudo bom? Bom dia! Meu nome é Jorge e esse está sendo o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu queria mostrar a máquina que a gente trabalha aqui em Paraibuna com prestação de serviço Vamos lá! É um 265 da massa aí com implemento dianteiro no caso aqui a gente está usando a concha Aqui atrás a gente está usando uma lâmina, uma plana traseira no hidráulico Olha lá! Agora eu vou mostrar um pouco aqui dos comandos do trator Aqui no painel atrás do volante vamos ter o velocímetro aqui o horímetro do diesel temperatura de óleo, água Aqui embaixo nós temos a alavanca de marcha primeira, ré, quarta segunda, terceira aqui tem a reduzida da simples freio de mão chave de partida afogador que são as lanternas embreagem acelerador aqui do outro lado vamos ter as alavancas do hidráulico traseiro tanto para você regular a altura que você precisa quanto para você nivelar Maar tá traseira e... e... ou... e... Bom, esse foi o meu primeiro vídeo Mas logo logo a gente vai estar colocando Os vídeos do nosso trabalho E como é que funciona a máquina Tudo certinho Pra vocês estarem poderem acompanhando Com a gente aí, deixe seu like Compartilha Espero que vocês tenham gostado E até mais